Olá a todos, sou o Daniel Valim. Bom, estamos aqui nessa nova aula aqui do ZBrush, nessa tela soft sobre como aplicar texturas no personagem. Bom, vamos abrir aqui primeiramente esse personagem que todo mundo tem, do 4R5 até o 4R6, 4R5 para frente, Edit, Make Polymesh 3D, pessoal, para aplicar a textura vai funcionar o seguinte, a gente precisa pegar uma foto, vou aplicar textura de pele, então vou pegar uma foto de uma pele aqui e vou aplicar por cima desse aqui, entendeu? Vamos aqui, melhorar a qualidade da malha, mais uma, mais uma aqui para ficar chique, ok. Vamos escolher agora um material para ele, para ficar com um aspecto melhor para a pele, aqui ó, Skin Shed 4. Bom, agora eu quero aplicar esse material no personagem, então vem aqui ó, MRGB, tira esse Z aqui ó, color, fill object, pronto, agora seu objeto tem esse material, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai aplicar a textura, vamos abrir uma nova aba aqui ó, aqui ó no cantinho ó, vamos tirar esse material que a gente não vai precisar, aqui em cima ó, clica, arrasta para fora, pegar textura, clicando na bolinha aqui ó, clica e arrasta para cá, vamos importar, eu já baixei a foto tá, coloca no Google mesmo, é, pele, textura, pele, o que vocês acham lá, import, eu deixei ela no horário de trabalho mesmo, para facilitar, bom, escolhi já a foto, ela tá aqui embaixo ó, clica nela, ela vai aparecer aqui em cima, é a textura que a gente vai aplicar, agora vem aqui ó, esse aqui, tá? Pronto, pode fechar aqui do lado ó, clica novamente, fecha o lightbox, esse aqui é a interface para a gente modificar a textura que a gente vai aplicar, vamos aqui ó, opacidade ó, para ficar transparente ou não, isso aqui não vai alterar na cor que a gente vai aplicar, só para deixar transparente para a gente poder ver o que vai acontecer, deixa aqui ó, para a gente modificar a cor, fazer uns testes aqui tá, a gente pode girar aqui ó, shift né, para ficar retinho, vou aqui ó, scale, tamanho, vamos ver aqui ó, tonalidade diferente, deixar um verde, agora vamos deixar mais claro, mais escuro, mais escuro, o que que é isso? Ele vai deixar mais opaco, vai melhorar o contraste ó, deixa assim, ok, pronto, para tirar esse, ó, vamos deixar mais com opacidade aqui ó, para poder ver o que tá acontecendo, ok, para tirar esse círculo aqui, para a gente começar a trabalhar com isso, aperta Z, aí você pode mexer com o personagem aqui ó, pode dar zoom, atenção, se você dá um zoom, aqui ó, essa área aqui ó, vai ser o que vai pegar, entendeu? Vamos supor ó, a gente tem que deixar com standard né, RGB, colocar X para os dois lados ficarem ó, onde eu passar aqui ó, vai ficar, mas se eu passar fora aqui ó, da barrinha, não vai aplicar ó, não vai aplicar, tem que aplicar em cima da foto ó, entendeu? Legal né, pode usar isso aí para cabelo, para roupa, tecido, Recurso muito interessante aqui do ZBrush, isso aí eu gostei muito, eu descobri um pouco, um tempo aí atrás, é algo fácil de mexer também, mas tem que saber manusear, tem paciência, às vezes não vai ter a textura que você quer, Ó, agora para tirar, essa foto daqui de cima ó, não quero mais mexer com ela, ó, se eu quiser modificar ó, aperta Z, aperta Z de novo né, como eu falei, para tirar ó, de vez, agora aperta Shift e Z, ok, Vamos supor que eu queira escurecer um pouco mais ó, então a gente pode aumentar a ferramenta aqui ó, colocar um preto e um cinza, vamos diminuir ó, Fica legal também ó, aplicar poros no personagem, ó, tira esse RGB aqui que eu não quero mexer com a cor, quero só mexer com a malha agora, Vamos supor esse aqui, spray, os pontinhos pequenos aqui, Legal né pessoal, ó, aplicar a textura, eu fiz bem rápido aqui ó, pode ficar com, nossa, com qualidade muito melhor se você trabalhar mais com ele, Vai chegar um resultado muito bacana, certo, qualquer dúvida pessoal, chama lá no, nossa tela ou no YouTube mesmo, vou estar respondendo, tá, não hesite em, tirar as dúvidas, tudo bem? Pessoal é isso aí, até a próxima, tudo de bom, e obrigado aí por estar assistindo nossos vídeos.